Fala galera, eu sou o Kevin Meu Deus, vai se fuder Fala galera, eu sou o Kevin Hoje, antes de começar O vídeo Se inscreva no canal Deixa o like, compartilha Eu não vou participar do vídeo, tá? Olha o que tu faz E eu, ele foi pra você entrar ainda Fica lá Nossa E a participação de hoje ruim desse vídeo Meu irmão JL A mesa de vidro está assim, ó O seguinte O vídeo de hoje é Galera Vocês receberam Eu só dou um canal Porque quem começa, não, não Porque quem começa, entro, sou eu Não, não é você Tô doente aí Galera, sabe Porque Então, o vídeo de hoje é É Meu material escolar de 2019 2020 É É o seguinte, galera Por que eu estou gravando à tarde? Porque eu fui suspenso E é tão legal ser suspenso da escola Gente, dá pra acreditar que a primeira semana de escola dele Ele já foi Ele já foi suspenso Então, produção, produção Olha aí, mãe Mãe, ó Bala Me dá na bala Me dá na bala Me dá na bala Me dá na bala Galera, é o seguinte Então, o nosso material 2020 É legal, não é? É, não tem nada Tem um facão aqui dentro da minha boca É... O canal esse não é meu Vai, começa aqui Começando, ó Pelo pano do Mickey Olha a perna Ele tacou o pano É, tá cheio de catarro, pega lá Caramba Caramba Quebrou a cadeira A única cadeira É, tem seis cadeiras Tudo quebrado Seis menos três é... Seis menos três é quanto? Quatro Hã? Você passou na minha boca Seis menos três é quatro AAAAAAAA Tudo certo, estou dando para a escola Por isso que a prova tinha ali Vamos lá Primeira coisa Tem um desenho? Você tem Ó, essa pasta eu não tenho É uma pasta transparente? Eu guardei as minhas coisas que você sabia Ó, peraí, peraí Post-it? Não, não comecei da mão Comecei E réguas Aí quebrou a régua Putz Pô, você sabia que já quebrou minha régua? Olha aqui Eu fui sentar Aí a bolsa bateu na mesa Na... Bateu na parede E quebrou E eu não sei como... Não sei como coloca de volta Ah Quebrou, fez um barulhão Falei, pronto Raspei a minha bolsa VAMO LÁ É todo... Ó, vamo lá galera Cuidado Vamo lá Primeira coisa Vamos começar pela pasta A pasta Essa pasta aqui ó Essa pasta é limpa Kevin Olha Carrega o quebrado Minha pasta galera Eu não tenho Tá Porque... Porque não é organizada Eu... Eu fiquei sabendo que a menina... P... 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 Não tem nada Não tem nada Não tem nada Eu tenho uma bolsa Eu também tenho régua pra galera ó A régua tá novinha Super novinha Chegues Chegues É que é uma obra de rico Segunda coisa É... Estou... Estou... Uaaaaah Segunda coisa Estou... O que que a gente ganhou? Monta... Ó O que que a gente tem que ter estoujo? É... Maca texto Azul Ele é uma camisa Não... Maca texto Azul E verde Não é verde, é azul Corretivo Que o cheiro de laranja Enem, cheira aí ó Entendeu? Estou... E a Elis espirrou na mesa. Olha aqui. Cadê? Ah, não. Espirrou lá. Espirrou mesmo, ó. Oi, Tia. O que tem tênis hoje? Mostra aí, Elis. Ó, pra vocês acertarem, ó. O meu material escolar tem esse gato aqui. Tem da minha mochila, tem um gato aqui. É ficar muito pesado, galera. É muito pesado. Agora vai na casa de Elis. Aí, ó. Eu já fiz aqui pra escola, né? Ela é super tênis, ela me ajuda. Entendeu? Ela me ajuda. Quero aí, meu Deus. Quero aí. Ô, por favor dela, Adina. Ô, por favor, mano. Não coloca a perna, o senhor vai brigar. O senhor vai brigar. Essa é a cor, né? O meu é de rico e dela de pobre, tá? Vamos lá. O que tem dentro da nossa... O nosso estúdio. A primeira coisa mais importante. O apontador. Uma faca. O apontador. O apontador. E esse apontador é igual o meu, ó. Ó, aqui, ó. Não. Blim, blim. Tintinha. Tinha. Custou 13. Lápis pela metade, né? Lápis com tapoada, né? Não sou burro, né? O maior negócio aí está cheirando de coi. Meu também é um lápis com tapoada. Por quê? Porque a gente é burro, né? Porque a gente é burro e lesno. Porque na hora da prova, o que a gente faz? A gente pega o lápis e vê. Quanto que é um vezes nove? Cinquenta. A gente não sabe nem quantos que é um vezes um. Um razão, um vezes dois. Ó, o lápis preto é pra quem é... É! Meu Deus. Tocar um pi. Ó, caneta vermelha pra tirar os quebrantes. Uma caneta vermelha pra... Quebrante, quebrante, que é minha p***. Vixe, eu tô sem caneta azul. Vai já, já roubaram. Ah, não. Aqui, ó. Caneta azul! Com uma estampa? É, porque... Roubou a tampa de alguém? Não, não roubei, não. O que tá no chão, eu pego. Esse material tá se solucionando. Ó, uma dica pra vocês que tem... Achou uma bala no chão? Pode pegar pra toleir. Vai saber se coloca dentro. Tô brincando. Você faz com vocês que se tiver... Se tiver proerte. Então, vai saber se tem uma... Não pode falar isso, senão o robôzinho do YouTube cancela a massa bica. Ah, é verdade. Então, caneta azul, galera. Por exemplo, tá no chão uma caneta, ó. Eu tenho caneta azul. Ou caneta bica mesmo. Mas que elas... Ó, parece que é testa. Só, essa aqui é boa. Vou fingir que eu tenho. Só, eu comprei, comprei. Então, essa é a dica pra vocês, meninas. As meninas são ladrões. As meninas... Verdade, as meninas não são ladrões. Aliás, eu falo assim... Ai, que nojo. As meninas não são ladrões. Só que os meninos roubam tudo. Então, essa é a cola bastão. Cola bastão. Aqui, ó. Você mostra pra boca. Meu Deus. Cola bastão. Depois eu tiro uma foto de cima. Apenas por aqui. Post-it. Post-it? Não é post-it? Mostra as post-it, seu amor. Ou você não... Eu tô cagada. Você tá cagada, né? Não é... Esse cheiro de bosta é dele. Não é, é porque eu suei a minha bunda, fiquei sentado ali, aí fica com cheiro. Post-it. Post-it. Então, ó. E o post-it a mais que eu tenho é esse daqui, ó. Eu comprei porque eu não quis, tá? Porque... Mentira, porque ele esqueceu. Mentira. O post-it a mais que eu tenho é esse daqui, ó. E você anda pra marcar a página. Transcarente, galera. Legal. Página no... Não, depois a gente mostra... Ó, entendeu? Esse daqui, ó. Então, já que ele mostrou o paderno, vamos lá. Vamos mostrar o paderno. Aqui, ó. O mesmo caderno igual dele, tá, galera? Americanos, 50 reais. Mentira. Americanos... Esse caderno de preguiça, por quê? Porque chega a tentar aula, o que a gente faz? Na sétima aula. Agacha a cabeça e... Na sétima aula, porque agora tem sete aulas. Sete aulas. Não sei pra quê, uma aula a mais. Não vai aprender com o Doris do Sheik. Tem uma aula a mais ou uma aula a menos. Não vai aprender com o Doris do Sheik. Ah, e tem esse caderno, né? Esse caderno também. É um lixo, um lixo. Eu comprei esse caderno aqui, ó. De cachorrinho. Eu comprei esse caderno aqui também, ó. Apenas meninas. Mentira. Esse aqui era meu, só que ele... Eu quis trocar. Tô brincando. Porque eu sou inteligente nessa vida. Não rola o bem. É verdade. É feio. Opa, não pode lançar. Não pode lançar. Mano, tá balançando o negócio lá. É o livro didático. Ah, que lindo. Três do dedo. Não, é o João que deixa a gente casar. O livro, o caderno de artes. Mano, o que? Tá. Que regalho. Não, é porque eu desenhei um decimal chique aqui, sabe? E esse daqui, ó. Deixa eu mostrar. Esse daqui é o meu caderno de artes. Ele está retinho ainda, porque até a final do ano. Não, não. Sem uma capa. Não é porque... Não, é porque... Olha aqui, ó. Vai dar metade das folhas. É que dá uma capa folha, entendeu? Não, não vai rasgar o caderno. Não vai, ó. Fica tranquilo. É isso aí, né? Aí, o que mais? Tem essa caneta aqui, ó. Lápis de cor, ó. Lápis de cor. Isso é um... Doze. Da Léo e Léo. Mas, ó. Ele só tem essas cores. E eu, como sou rico, eu tenho mais. Vou fazer até a bala aqui, ó. Estão aí pegando todos os detalhes meus. Então, a nova matéria da nossa escola é Projeto de Vida. Aí, a gente... Ele é Tifa. Fala, foda. A gente... Tecnologia. Super legal. Eu combino mais na tecnologia do que ele. Ele nem sabe o que é rádio. Rádio. É, sei lá. Esse aqui, ó. É a capa do Projeto de Vida que eu fiz. Deixa eu ver. Merda. Eu não acabei ainda e nem fiz aqui. Por quê? A preguiça é maior. É. A preguiça é maior? Pior, meninas. E tem mais, ó. Pessoal, né? Que matéria da sua laranja, né? Borracha, né? Não pode faltar borracha. Borracha pra pagar os erros da vida. O meu é de triângulo. É um triângulo. O corretivo, né? De novo? Cuxão de laranja. É. O meu marca-texto é amarelo, florescente e roxo. Só que já quebrou a ponta, ó. Não sei se tá focando, mas foda-se. Por que ela tá assim? Tô assim. Um grampeador pra grampear a língua... É, o meu grampeador tá aqui, ó. Pra grampear a língua das pessoas chatas. Por exemplo, você toma suspensão na escola. Aí você pode dar uma... Uma amiga da pessoa que você... Isso. Isso, isso é uma suspensão, né? Aí fala assim, ó. Coloca o seu dedo aqui na pessoa que você odeia, aí. Uma orelha, assim. Aí quebra a mesa de vidro. Humanismo nos olhos, nos supercílios. Para! É, 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 é. Ah, para... Mas antes de mostrar... Antes de mostrar... Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Deixa o like, né? Só fica o link, deixa eu dar o like. Se inscreve no canal. E... Vai tomar seu cu. Compartilha com... Compartilha com os amigos. Compartilha com os amigos. Vem. Vai pra lá. Nossa, véi, tá fedendo. Dá pra dar banho nela? Nossa, você abriu o bufo. Então vai. Vamos mostrar. Mas não. Nossa. Ah, galera. Não, baixo. Não é isso, não. Não é isso pra mostrar, não. Calma aí. Porque eu lavo todos os dias pra escola. Eu deixei preparado aqui, ó. Deixei preparado. Mais importante de tudo. Um litro e meio. Um litro e meio. Quero. Por quê? Porque a gente tem que tomar mais de dois litros de água por dia. A cada três horas, você toma dois litros de água. Não, Kevin. Pelo amor de Deus. A pessoa morre assim. Meu caderno. Oh, yeah. Não. Kevin, você morreu o caderno e não pode molhar. Porque fica cheio de... Fica borrão, ó. E eu vou ter que... Eu acho que eu vou ter que desenhar e colar de novo, ó. Tá borrando demais. Vamos lá. Então, essa bolsa... É barata. Essa bolsa é muito cara. É da Hot Wheels. E o meu é do... O que é que é que é? Essa daqui. Por quê, cara, galera? Por que as duas são iguais? Por que a gente pediu uma cinza e uma preta e não veio? É. Isso não deu bem da pra gente, né? Mentira. Ó, a régua também a gente esqueceu de mostrar, ó. Eu mostrei. Ah, eu vou... O que mais, galera? E o que essa bolsa vem? E dá pra fazer. A gente... Vem no carregador. Certo? Aí... O quê? Aqui... Tem um negócio. Você enfia o negócio aqui. Certo? Tem um negócio aqui, ó. Demais. Aí, então... Você precisa do quê? Não é... Você vai enfiar... Vai, pode brincar. Então, ó. É pra carregar o celular. Só que eu não tenho celular. Tô brincando. Então... Eu vou comprar o que vem. Tem que trabalhar, velho. É. Trabalhar. E dá dinheiro também. Você coloca aqui, encaixa o carregador aqui. Pra sair o cabo do carregador e carregar o seu celular. Só que o que aconteceu? O que eu pensei? Que ia vir... Ah, não pode pra carregar. Só que não. Não vem nada. E você tem que comprar a bateria portátil. Colocar aqui dentro e carregar. Ah, eu só preciso do quê? Uma bateria portátil. Isso aqui. Precisa de uma bateria encarregada. Você pega... Só que quebraram, sabe? Não, mas dá pra usar. Quebraram. Tá usando. Dá pra usar. Quebrou, gente. Quebrou. Quebrou. Da vida, né? Ó, olha o que ele fez. Na bolinha, por favor. Vem, pokebola! Comente o seu material escolar. Então, galera, é isso. E qual você compraria? Você quebrou. Você quebrou. Não tava quebrado. Não tava carregando. Então é isso, galera. Você enfia a porra do negócio aqui, ó. Por exemplo, o negócio tá aqui, ó. O negócio tá aqui, ó. Sai aqui, ó. Eu já coloquei aqui, ó. O negócio tá aqui, certo? Você enfia aqui, ó. Dá tudo certo. Aí você... Se o seu carregador tiver questão, ó. É. Esse foi o nosso material escolar. De menina é melhor, né? Eu acho. Que menina bem... Por exemplo... 24 cores. De Faber-Castell. 24 cores da pica. Aquelas canetas ponta fina. 0.5. É isso aí, galera. O nosso material é isso daqui, ó. Ouça, não é frescurinha, não. Até que foi muito frescurinha. Porque, ó, tem canetas... Uma suate quadradinha. Mãe, eu vou tacar fora, tá? É isso aí, galera. O vídeo vai acabar por aqui. Se ficou uma bosta, deslike. Se ficou... Não. Vocês vão dar o like. Se não for precisar, eu vou falar pra sua mãe cortar a internet. Da sua casa. Você vai ver. Só ouvindo, né? Só ouvindo. Deixa o like. Basta o like. Compartilha com os amigos aí. Pra quem... Quem é seus amigos, né? Porque amigo é difícil de se encontrar. E... Deixa o like. É isso aí. Deixa eu guardar na minha coleção de... De coisas velhas. Não. É isso aí. Se inscreve no canal, né? Deixa o like. A gente tá hoje meio inscritos do Gui. Tem um VO aí, sei o quê. Tem por causa disso aí. Tem que resolver agora. E é isso aí, galera. Se inscreve no canal, deixa o like. Compartilha com seus amigos aí. E tchau. E assiste com sua família. Tchau. Tchau. Tchau.